Quando fui ferido, vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só souberam preços que eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo, hoje estou muda Estou mudando a meia-noite, a meia-luz Pensando, daria tudo, puro modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia-noite, a meia-luz Sonhando, daria tudo, puro o meu mundo e nada mais Daria tudo, puro o meu mundo e nada mais